Peter Will Flames of Cailes para o início da conversa em hipertensão com os Sirius, o álbum da estreia Ions of Magic. Eles atuam também amanhã no Panha Club em Guimarães, amanhã sábado pelas 23 horas. Os Sirius serão também acompanhados pelos Amorak, Kamikazes e Bleach. Boa noite meus senhores, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Draconis e Vucodlac para a conversa. o óbvio, muita gente que está do outro lado não conhece bem os Sirius quando é que deram os primeiros passos algo complicado é o costume muitas mudanças de elementos como é que foi o surgimento dos Sirius? Bom, os Sirius surgiram mais como um projeto a solo sem nenhum output da tua autoria draconica? Sim, não tem muito a ver com o que é agora na altura em que começámos a tocar juntos não era bem com o Sirius havia este projeto que era um pouco mais introvertido era um side project meu e pronto eu conheci o Voco de Lac e o outro baixista que tocava connosco na altura que era numa banda chamada Twilight foi onde eu conheci o Voco de Lac a certa altura nós começamos a conhecer-nos melhor também e apresentei as ideias do projeto ao Voco de Lac ele identificava-se bem com elas e resolvemos começar a trabalhar mais nesse sentido de fazer algo com esse conceito e o que é que vos levou por exemplo a abandonarem aquilo que estavam a fazer em outro sítio e a dedicarem-se mais a este porque era mais interessante o Voco de Lac era diferente da minha parte sempre considera mais interessante já que Twilight não era bem o seguimento que eu queria dar às suas ideias musicais por isso para mim foi algo natural pronto o acabar de Twilight foi algo natural nunca houve o chamado fim de banda em que há uma reunião não queremos trabalhar mais aconteceu começámos realmente a trabalhar com Sirius cada vez mais foi algo que foi foi uma química natural vocês quase nem deram por isso as tantas olharam uns para os outros e viram mas nós estamos a dedicar mais a isso foi quase como um processo evolutivo foi uma evolução natural foi um progresso natural e a forma como vocês e a vossa química começou a resultar bem interessante quando assim é isso é bom agora por assim dizer pelas histórias que uma pessoa sabe obviamente de grupos estrangeiros e não só vocês passaram por várias mexidas na vossa formação elementos dos Desire tiveram na banda ou um dos elementos foi só baterista só baterista tu agora assumes as duas posições baterista e tecnolista é um bocado complicado não? unicamente em estúdio sim unicamente em estúdio era impossível ao viver não conseguiu mas neste momento temos um temos um tecnolista de sessão que nos acompanha nos concebos por enquanto mas a estúdio vou continuar até a nível de composição de teclados principalmente o resto pronto acho que tomou esta decisão principalmente depois de verificar todos os bateristas que por lá passavam nem sempre pronto normalmente não tinha a evolução que nós precisávamos para a banda muitos deles eram boas pessoas até chegámos a tornar-nos amigos de alguns mas não era exatamente aquilo que queríamos e além disso mesmo a nível pessoal sempre preferi tocar bateria ao vivo do que teclado mas pronto também gosto muito de compor a nível orquestral e vou manter como nesse cano nas teclas também porque é que é tão difícil aqui no nosso meio a música é arranjar bons bateristas ou bateristas pelo menos satisfaçam essa crise é constante das pessoas que se sentem desse lado às vezes o que vocês acham que isso acontece eu acho que tem a ver com a própria sociedade também é também a nível de educação nota-se por exemplo a experiência que nós tivemos temos ido gravar na Noruega nota-se que a facilidade com que há uma aprendizagem musical as pessoas lá estão musicalmente educadas desculpe não percebi as pessoas lá estão musicalmente educadas ok cá não acontece isso não há facilidade que há lá por exemplo para aprender um instrumento nota-se que as pessoas que trabalham neste meio mesmo dentro deste estilo musical são bem aceitos no que fazem ao contrário de cá pronto é um bocado um escândalo para certas famílias tocar este estilo de música sem haver pronto com aquela aquele estigma não é? exato das famílias e pronto é logo um problema social acho e de ideológico já em Portugal e realizado nas pessoas o que se passa também cá em relação é que não é só preciso ser um bom baterista é que para fazer algo realmente bom é preciso muita dedicação e profissionalismo e e pronto e nós tivemos um longo caminho mesmo assim até ao álbum foi foi preciso andar muito a pé com os instrumentos às costas foi preciso investir muito dinheiro até poder fazer algo mais mais a sério vocês por exemplo tem uma boa sala de ensaios e fosse ligados nesses aspectos não? ou também tem aquela crise de andar sempre de um lado para o outro é difícil é difícil mesmo agora temos ensaiado num estúdio foi onde nós gravámos aqui em Portugal um estúdio profissional ah sim e aí quem sai? pronto e fica muito caro agora tem sido assim sai muito caro mesmo sai muito caro calculo mas é essa a única solução? neste momento neste momento até principalmente porque o nível de som que temos num local que não tenha boas condições de som torna-se pouco produtivo para ensaiar pois vocês assim não têm verdadeira percepção do que é o que eles estão a fazer três pessoas duas guitarras bateria teclados voz baixo torna-se complicado conversa em hipertensão com dois elementos dos séries a propósito o álbum de estreia e Ends of Magic eles atuam também amanhã em Guimarães no Penha Club Draconis e Vucodlac e digam-me o contacto com a Noturnal Art por aquilo que já ouvi falar e mesmo não vou sei parece uma coisa extremamente natural mas se calhar nem foi ou foi? foi acabou por ser porque pronto nós nem fizemos muita promoção a nível de editoras com a demo tivemos algumas respostas pronto quando foi lançada a demo pegámos em algumas demos fizemos um pack promocional um dos quais foi dirigido à Noturnal Art que muito sinceramente não era a editora que nós pensávamos que iria responder tem um background muito elitista pois é verdade principalmente pelas críticas que surgiram pronto e sendo que é não é? a própria editora pronto dos líderes por assim se assim quisermos dizer por excelência do Black Metal dos Emperor portanto aí o nível de qualidade tem que ser obviamente alto e isso é pronto logo também o facto de eles serem uma editora que aposta muito em bandas da Noruega não estávamos à espera de um contacto tão pronto e da Noturnal Art acabou por ser realmente um contrato que destacou de todos os outros que recebemos de todas as outras propostas todas as ideias todas as ideias da banda foram discutidas com a editora portanto não foi nada deixado ao caso morou uns dois meses ainda até assinar o contrato porque não foi não foi realmente de oferecerem um contrato e pronto houve um processo de conhecimento mútuo um compromisso entre ambas as partes ou seja o que acontece muito em editoras independentes isso é pela experiência que eu tenho e que eu observo é que em muitos casos pega-se uma banda assina-se e faz-se e depois não há um processo de desenvolvimento ou seja acompanhando a banda eles querem obviamente e essas editoras que trabalham de outra forma querem saber qual é que é a vossa disponibilidade para espetáculos porque muitas vezes acaba-se por assinar projetos que são fantasmas ou seja os elementos acabam por sair a seguir à edição do álbum e não estamos a alguns exemplos se calhar não vale a pena estar a lembrar e é natural que eles façam as coisas dessa maneira e isso parece-me bem interessante e extremamente inteligente pelo menos no mercado hoje em dia e foi essa a atitude vocês ficaram obviamente admirados exato até que também a Notorna de Arte agora é uma editora em desenvolvimento eles são a apostar muito no profissionalismo e está-se a notar cada vez mais o crescimento da editora e eles vão por exemplo a apostar noutro tipo de bandas sem ser norueguesas já vos confessaram isso não não sei vocês são a exceção à regra olha que não não somos a única nós somos dez únicas sim eles estão a assinar até outro tipo de bandas mesmo por exemplo Red Harvest que foi a última final você que foi a Tella não uma Obrigado.